O que me faz emocionar é falar da minha história de vida, que foi pouco aqui, mas é uma história. E esse orgulho hoje da minha trajetória que me traz a cada dia mais forte. E a cada dia em pé e lutando pelo que eu sou. Meu nome é Franco, idade 67, e sou de Porto Alegre, Grande Sul. Sinto mais liberdade aqui no Rio de Janeiro do que em Porto Alegre. Principalmente para as pessoas de mais idade também, muito mais abertas. Os olhares lá mais preconceituosos, aqui é bem menos. E isso me encanta no Rio de Janeiro. É uma vida inteira lidando com preconceito. Sendo um homem trans, com idade e negro, praticamente fui para o mundo. Com 12 para 13 anos eu fui para o mundo. Não tinha apoio de mãe, nem de pai, de nada. Então eu tive que sair, tinha uma opção de sair. Muitas vezes dormia na rua, barcava bastante assim, não tinha de dormir, era frio. Pedir algo para comer, tinha de dormir em lugares, às vezes, mais movimentados, tipo na rodoviária. Aí, de repente, é difícil para tomar um banho. E aí fui indo, fui indo, fui indo, até que depois as pessoas me ajudaram. Minha família é os estranhos, né? Começo a me perceber como um homem na adolescência. Pelos 17 anos eu já não lidava bem, né? Eu não lidava bem com meus seis, não gostava dos seis. Então eu passava uma matadura, é isso que se diz amarrar, né? Era uma forma da adolescência de eu esconder que eu era uma mulher, no caso, né? Porque eu queria passar por homem. Eu gostei a me aceitar, assim, então eu tinha muita dificuldade, mas tive que lutar com isso e seguir adiante. Eu vi algumas entrevistas de alguns meninos, fiquei impressionada, até não era muito divulgado. Aí eu vi outra entrevista que me chamou muita atenção com o João Nery, no programa de Jô Soares. E ali, ali fez assim, ó, na minha mente. É isso que eu quero para mim. Ele foi minha inspiração. É um cara que eu admirei demais, admiro até hoje, né? Com 50 anos que eu vim me despertar sobre essa cirurgia. E aí, com as minhas relações que eu tinha, meus namoros e casamento, não aceitava que eu fizesse a retirada de mamas, né? Daí foi muito difícil mesmo. Isso veio acontecer bem para cá. Tive um processo também, né? Que no fim da história, depois de tantos anos, eu fui resgatar minha mãe, que sou filho único e vim cuidar dela. Aí ela faleceu. Eu também, separado. Aí eu chutei balde e disse agora, vou fazer essa cirurgia. É isso que eu quero ser. É isso que eu vou fazer. Assim, sobre eu resgatar minha mãe e sobre perdão, eu não sei se foi um perdão. Eu só sei que eu, o meu coração, falou mais alto de tudo aquilo que eu passei por causa dela, entendeu? Ela não me aceitar, a família não me aceitar, nunca me apoiou. Eu achei que eu tinha que cuidar dela. Que eu tinha esse dever. Que eu cumpri a minha missão. Eu cumpri a minha missão com ela. Não gostava de ir para a praia antes da cirurgia. Eu ia à praia, eu acostumava a ir assim, após as 18 e menos gente. Me sentia muito mal. Com camiseta de física. Aí depois, agora com a cirurgia, não. Aí não tem horário para ir na praia. Hoje eu me considero que eu sou eu. Hoje eu sou franco, tranquilo. Tenho prazer de botar uma boa camisa. Tenho prazer de ir para a praia. Tenho prazer de tirar a roupa. Estou completo. Às vezes parece até que é um sonho para mim. Porque eu nunca pensei que eu, com a idade que eu tenho, eu poderia alcançar. O que mudou depois de ser mudada? Dentro da mente. Ah, mudou bastante, né? É o olhar e não tem mais com o que me preocupar com os olhares das pessoas. O preconceito. Eu me sinto livre, me sinto que eu sou eu agora. Que agora eu me encontrei. Eu reparei que eu estou sendo um pouquinho de referência. Para os mais jovens, né? E isso eu recebi muitas mensagens sem esperar. Agora eu posso dizer que eu sou referência. Depois do João, aí está aqui o Franco. A minha vida afetiva é solteiro. Solteiro, convicto. Bom, igual ao Felipe. Sabe que eu tenho um sonho agora é de estudar, né? Mais. Para poder lutar por algumas causas e falar melhor, né? Expressar melhor e tal. Eu tenho esse sonho. Esse sonho é um que eu tenho. Não sei. Talvez eu venha por no projeto. Sobre os meninos que agora estão se assumindo trans, né? Os meninos jovens. Eu acho fantástico. Eu tenho uma admiração muito grande para esses meninos. Eles são fortes. Eles estão vivendo aquilo que a gente lá atrás não pôde viver. Então, eu acho muito lindo. Muito lindo mesmo. E eu digo para eles assim, ó. Que estão de parabéns. Sinceramente. Estão de parabéns. E eles não podem desistir. E eles não podem desistir. E eles não podem desistir. Os meninos médicos que forem estar neste contexto.